Uma mordidita, uma mordidita, é tu boquita Eita, alô eita, alô eita, alô eita, alô eita, alô eita, alô eita Quem fala é o keal no Brasil! Escreve a blupa do bitcho da cara preta pra poder me ajudar Eu concurso dentro da Roda de Samba onde eu tinha que jogar Tia baiana, americana, italiana, gente de todo lugar Mas a gatinha escurida é na tcheca, a brinca pega pra sambar Oh lá lá, oh pega a tcheca, solta a tcheca, leva a tcheca, põe a tcheca pra sambar Oi danada, oh pega a tcheca, solta a tcheca, leva a tcheca, põe a tcheca pra sambar Oh lá lá, oh pega o gringo, leva o gringo, põe o gringo, bota o gringo pra sambar Segura o gringo, pega o gringo, põe o gringo, bota o gringo pra sambar Segura o gringo, pega o gringo, põe o gringo, bota o gringo pra sambar Que gringo danado esse, meu irmão? Pega o gringo, solta o gringo, leva o gringo, põe o gringo pra sambar Agora é assim, ó Tem samba aqui no chão Samba comigo Tem gringo no samba Tem samba aqui no chão